Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Daniel e está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal mais uma super oferta de ônibus à venda para você neste domingão dia 4 de dezembro de 2022 então vamos conferir mais este super modelo, esta super oferta que eu trouxe especialmente para você este é um Buscar Jumbus 360, veículo ano 1998, sobre o chassi, é o clássico e queridíssimo Scania K113 ele é um TL, trucadão, veículo 6x2, bem bonitão na parte externa, tudo muito original, parte frontal nem se fala, lateral também sem qualquer dano ou avaria veículo possui janelas coladas, ar-condicionado, termo King, toda parte elétrica em funcionamento, sem nada quebrado, sem nada danificado veículo possui itinerário eletrônico, na parte frontal do modelo é só, bem original, tem até um adesivo Jumbus na parte superior do para-brisa entre os para-brisa, o farol ali, todo em funcionamento, todos originais, com aquela máscara cromada, que dá um charme a mais o veículo possui, já a placa Mercosul, porta dianteira, detalhe também, pegando aí do lado do motorista, sem qualquer dano ou avaria veículo cadastrado na NTT, trabalhando no turismo, motor traseiro, motor aí, motorzão de 360 cavalos, bem bacana de forma geral na parte interna, o veículo possui, são 48 lugares, bancada toda soft, original, Buscar também detalhe que o veículo possui, todas as janelas com cortinas, e lá o fundo, banheiro, além de possuir ar-condicionado, porta pacotes e também, todas as poltronas com cabeceiras de poltrona também, o que é um charme a mais agora vendo uma foto, pegando da traseira para a dianteira, olha só como o veículo é íntegro, né, possui também aí, a divisória entre o salão e o motorista, parte de piso, toda original, teto, sem precisar de fazer nada veículo, por ser um veículo ano 98, né, já tem aí mais de seus 20 anos de uso mas, com certeza, o veículo ainda está em perfeito estado de conservação como eu sempre digo, né, ônibus é dono e não é ano então, vamos conferir aqui o preço dele, né, o preço deste Buscarzão Jumbus 360 é de 80 mil reais, pessoal o veículo está lá no estado do Rio de Janeiro, no município de Macaé quem quiser entrar em contato, é só clicar no primeiro link na descrição do nosso vídeo assim, você fala diretamente com o anunciante do modelo se caso você clicar no link e não abrir, é porque o veículo já foi vendido e assim, o anúncio removido, tá bom? então é isso, se você gostou demais essa super oferta aqui no nosso canal deixe aqui o seu joinha e comente o que você achou deste Buscarzão Jumbus 360 Scania, completinho, o veículo com motor traseiro Scania 113, parte interna 48 poltronas soft realmente um veículo que chama a atenção para você trabalhar e ser feliz aí, trabalhar por esse Brasil todo aí, rodando com muita tranquilidade e com estilo forte abraço a todos, fiquem todos com Deus uma excelente semana e até a próxima oferta aqui no nosso canal Tchau